Aqui na Boa Vista, velho, a M57, a MV elétrico aqui não deu sinal de vida aí, apagadaço, e dá uma conferida nele aí, se esse senhor até cancelou a licença aí, mandou uma nova licença, mas a MV aí não operou, vim deixar ele manual aqui pra partir com o trem. Bem, procedimento, vamos fazer, se não, não sei, deu, já avisei que tem ó, provavelmente eles vão vir dar uma olhada aí, não é normal acontecer, mas acontece, quando o MV elétrico o procedimento é esse, deixar ele manual, e passar, transpor ele, ele na posição manual. Bom, então vamos olhar isso aí, KM57 Boa Vista, tô parado na 2 aqui, tô com licença até a entrada de chave americana lá. Bem, vamos olhar isso aí, eu fiz, é coisa do trabalho, não tem jeito também, velho, às vezes o sistema falha e não tem jeito, bem, vamos olhar isso aí, Edu.